Então vamos lá, dia 11 de dezembro, vou começar aqui então para mais uma live, vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin porque tivemos muita liquidação dos longues aí, eu comentei para vocês que eu estava num short do Bitcoin Short pagou muito bem, realizei completamente short aqui pessoal, tá? Nesse momento e estou buscando novas posições, vou analisar isso junto com vocês aqui agora no curto prazo e vamos ver o que a gente pode esperar do Bitcoin, tá? Passar todos os indicadores aqui, comentar tudo o que é importante que vocês acompanham já na live aí. Então antes de mais nada, não se esqueçam caras, não se esqueçam de apertar esse botãozinho do like aí para apoiar o canal, tá? Não se esqueçam, compartilhar também com seus amigos e se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora pessoal, só para avisar para vocês, né? Eu vou fazer lives no canal segundas aí, quarta e sexta, tá? Terça e quinta eu acho que vou fazer live, focar em outros conteúdos aqui fazendo para os membros e dependendo se o Bitcoin começar aí, né? Trazer mais visualizações eu vou voltar a fazer as lives, tá? Mas por enquanto, eu vou tentar fazer duas ou três vezes por semana live aí, tá? Os outros dias vão ser conteúdos gravados rápidos ali para vocês, para enquanto as coisas não melhorarem e tal. Beleza, vamos continuar aqui na análise então, vamos passar para o Bitcoin agora sim, cara. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, Bitcoin. E apesar de deixar essa sombra aqui muito grande, né? A gente não perdeu aqui, de fato, não perdemos zonas de suporte importante, tá bom? Pessoal, você tem que entender o seguinte, a sombra não quer dizer tanta coisa assim, tá? Realmente a gente tem aqui liquidação, obviamente, de longos e cascata, né? A gente tem um long squeeze aqui forte, mas a gente não perdeu essa zona importante que é essa zona dos 41.800 aqui, tá? A gente acabou formando candles acima aqui dos 42 mil dólares, tá? Então para mim o Bitcoin que conta aqui agora é o fechamento dos candles, tá bom? Isso é o mais importante para vocês prestar atenção, porque de fato aqui a gente teve essas liquidações, tá? Eu acabei fechando completamente esse short que eu estava posicionado. Agora aqui eu vou tentar avaliar, estou avaliando aqui agora, tá? E vai demorar um tempinho para poder ver como se posicionar aqui, tá, pessoal? Mas realmente a gente teve muita liquidação, tá? Muita queda do open interest aqui, queda do, né? Liquidação de longs aqui. Aqui na Coin Glass a gente pode ver, ó, só de longs, as últimas 24 horas. No Bitcoin a gente teve praticamente aqui, pessoal, mais de 100 milhões de dólares de liquidação de longs, tá? Somando todo o mercado cripto aqui, se pegar todo o mercado cripto aqui, a gente teve mais de 300 milhões de dólares de liquidações, tá? Então realmente é muito dinheiro nessa queda aí, mercado. E eu comentei para vocês que eu estava posicionando uma ordem de... Posicionando short aqui, tá, pessoal? Porque o risco retorno não estava interessante mais para long naquela região ali, né? Então eu comentei para vocês, estou montando posições de venda no Bitcoin. Eu mostrei para vocês onde estava montando essas posições. Inclusive lá no grupo VIP do Discord eu comentei aqui, quando o Bitcoin estava rompendo aqui, aumentei minha posição em 20% aqui de short nessa região. Graças a Deus, tá? Então consegui aqui fazer um bom short e finalizei completamente esse short aí, tá, pessoal? Realmente não tem como segurar. Foi automático que a gente tinha os take profits todos aqui do short e é isso, tá? A gente tem esse gap da CME que está aberto, o pessoal está comentando sobre isso também, né? É bom lembrar. A gente tem um gapzinho da CME que está aqui ainda. Baita no gap que não foi fechado, obviamente. Mas a gente tem esse volume muito forte aqui agora também, tá, pessoal? Esse aqui é um volume importante para o Bitcoin, tá bom? Então não dá para considerar que agora o Bitcoin vai perder direto esse volume aqui, tá? Eu acho que... A briga é o seguinte do Bitcoin aqui agora. A gente tem dois volumes importantes, ó. A gente tem esse candlezinho que a gente não perdeu aqui ainda, tá? Olha só, de fato, a gente praticamente está lutando no limite aqui, ó. Esse candle aqui é um candle de volume forte, ó. Está vendo aqui, ó? E esse aqui também é um candle, um baita no candle de volume forte aqui, né? Dois volumes importantes aqui, ó. Certo? A gente tem volume aqui e um volume aqui, certo? A gente tem mais volume nesse candlezinho aqui, ó, tá? Então aqui o Bitcoin começou a perder e não perdeu aqui, de fato, essa zona de suporte de open interest aqui, tá? Apesar de, obviamente, dessas liquidações. Então, ao meu ver aqui, ficaria feio para o Bitcoin se a gente começar a perder aqui agora esses suportezinhos aqui, tá, pessoal? Isso começa com um pouquinho complicado. Ao meu ver aqui agora, vou ter que esperar um pouquinho mais, tá? A gente... Foi muita liquidação de longs aqui, muito volume para o Bitcoin. E eu vou esperar o mercado se movimentar um pouquinho, ver como os players vão se comportar nessa região, tá bom? Eu não vou aumentar a posição aqui de escalar a venda de short aqui nessa região. A gente tem liquidez aqui em cima também, tá? Liquidez de 45 mil dólares que não foi buscada. Inclusive, eu falei para os membros, né? Para o pessoal que eu queria montar uma posição de vendida nessa região de 45 mil e 300, 400 aqui era meu plano, tá bom? Então, tinha 50% da minha posição que não foi aberta nos 45 mil e 300, porque o Bitcoin ainda foi buscar lá, tá? Então, senão você teria um short lindo aqui na minha opinião, tá bom? Mas é isso, pessoal. Sempre que vocês querem montar uma posição, seja em qualquer ativo que vocês querem fazer, no Bitcoin especialmente, eu gosto de fazer assim, eu gosto de avaliar risco e retorno, né? Então, para mim, não tinha a partida... Até aqui, por exemplo, o Bitcoin poderia subir até aqui, uns 45 mil dólares. Eu não via o Bitcoin subindo além disso, tá, pessoal? Então, para mim aqui, eu começo a avaliar que, opa, está mais interessante para buscar um short no Bitcoin, tá? A gente tem um retorno muito maior aqui do que para o risco, tá? Então, basicamente, essa é a minha estratégia que eu comentei para vocês nos últimos dois vídeos aí. Então, aqui agora, nessa região, com essa queda do Open Interest aqui agora, tem que prestar atenção, pessoal, tá? Eu vou ter que ver como o Open Interest vai se acompanhar aqui. A gente vai lateralizar um pouquinho aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a gente vai lateralizar um pouquinho, tá? E vão ter que ver como os players vão se comportar nesse momento. Eu estou imaginando que, se ele tiver dificuldade aqui de passar essas zonas aqui dos 43 mil dólares, ó, realmente vai ficar um pouquinho intenso pro Bitcoin, tá? Mas, por enquanto, não perdeu o suporte importante dos 4800, tá? Então, por enquanto, eu vou aguardar e ver como vai ser o Open Interest aqui e aviso vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, em termos de liquidez, pessoal, só para mostrar para vocês aqui o que aconteceu, a Bitcoin pegou essa liquidez aqui embaixo dos 42 e também aqui agora não pegou essa região dos 39 mil e 500 aqui que tem liquidez e também esse gap da S&P, tá bom? Então, o que eu vejo, o que eu imagino com o Bitcoin é o seguinte, pessoal, se a gente começar aqui agora, né, a ficar brincando aqui na região dos 43 mil e 600, por aqui assim, ó, tá? Na minha opinião, é bem provável de Bitcoin pegar essa liquidez dos 45 mil e 300, tá? Que não foi buscado ainda, tá bom? Porque a gente teve muita liquidação, muita queda do Open Interest. Então, se Bitcoin começar a brincar aqui assim, ó, a minha opinião, é bem provável dele fazer esse rompimento e buscar essa liquidez aqui em cima. Se Bitcoin, de fato, começar a perder aqui os 42 e por aqui, pessoal, tá? Especialmente perder esse volume aqui, ó, esse volume, esse que é do todo, essa região de volume aqui, realmente, na minha opinião, é bem provável de ir lá para os 45 mil dólares para fechar esse gap da S&P. Então, eu vou ter que esperar aqui e ver como os players vão se comportar nessa zona de Open Interest, tá? Não tem porquê ir antecipar o movimento. Mas tá me parecendo aqui, pessoal, por enquanto, tá? Tá me parecendo aqui que esse volume que a gente tem aqui não foi tão forte quanto esse volume aqui, ó, tá? Então, tá me parecendo que isso aqui vai ser uma resistência, na minha opinião, vai ser uma resistência maior essa zona aqui do que isso aqui vai ser um suporte, tá? Devido ao volume aqui, ó. A gente tem mais volume aqui do que aqui. Então, tem briga de gigantes, né? São dois que... Imagina dois gigantes brigando. Qual que é o gigante mais forte? Tá me parecendo que esse aqui é o gigante mais forte, tá? Que vai ser a resistência mais forte do que isso aqui vai ser um suporte, tá? Por enquanto, é isso, tá bom? A dominância aqui, ela tá com dificuldade aqui, pessoal, tá? Tá bem... A dominância tá com... Né? Vai e não vai... Vai e não consegue, de fato, cometer aqui uma... Subir, né? Não consegue subir, de fato, meter a primeira aqui, com certeza que eu subi. Tá com dificuldade aqui da dominância. Perdendo embalo aqui, na minha opinião, tá? Então, esse é outro problema aí que eu vejo pra essa tendência do Bitcoin aqui agora continuar. A gente precisa ver a dominância e conseguir pegar o embalo forte, tá bom? E tá realmente fraco aqui, na minha opinião. Não consegue. Ela rompe, desrompe, entendeu? Tá fazendo uma deriva aqui, na minha opinião, a dominância, tá? Isso é um sinal um pouco ruim aí, ao meu ver. E pode tirar um pouco o embalo aí do Bitcoin. Vamos falar do Ethereum rapidamente aqui, então. O Ethereum, caras, não perdeu aqui essa região dos 2.100, tá? E especialmente essa região, a zona de open interest aqui também, bem parecida com o Bitcoin. A zona de open interest aqui, ó. Então, ele não conseguiu, de fato, perder. E não fechar 500 dos importantes aqui abaixo dessa região dos 2.240 dólares por unidade aqui. 2.220 aqui, na verdade, esse candle, né? Foi. O Ethereum, caras, na minha opinião, tá safe aqui ainda, tá? Ele segurou bem nessa região dos 2.100. Comentei pra vocês terem uma região interessante pra comprar a Ethereum aqui. E eu acredito que a Ethereum pode buscar ainda a região dos 2.500, tá bom? Então, tipo, buscou muita liquidez, muita queda no open interest aqui ainda. O mercado tá bem afoito aqui, né? Tá subindo muito forte o open interest do Ethereum. E eu acho que ele tá mais bullish que o Bitcoin, tá bom? Vamos olhar aqui o Ethereum BTC, como é que tá a situação aqui. O Ethereum BTC aqui não fez muita coisa aqui ainda, né? Tá brigando aqui, se preparando aqui pra fazer esse rompimento, tá? Acho que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin aí no curto prazo, tá bom? Estou bullish aí. Estou ainda nesse long do Ethereum, tá? Fui buscar testar essas regiões aqui. Aqui a gente tem muito open interest do Ethereum, né? Bastante open interest aqui. O Ethereum, pra mim, ele poderia que ainda... Todas essas longas aqui, pessoal, eu suporte pro Ethereum, tá? Eu acho que vai ser tarefa fácil, não, de buscar muita... Tem bastante volume ali nessa queda. E acho que o Ethereum ainda tá... Na minha opinião, não tá descartada a região dos 2.500 dólares por unidade, tá bom? Então, ainda mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Se você gostou, deixa o likezinho pra apoiar. E a gente se vê, então, em breve, dependendo da movimentação do preço aqui. Mas estarei lá no grupo do Discord pra gente conversar aí também sobre esses próximos movimentos do Bitcoin. Um abraço, até mais! O que é isso? O que é isso? Como também não falou por graças? Ou seja, o que é esse listeners que... Legenda Adriana Zanotto